Voltamos. E pode imaginar que aqui no intervalo a história não parou, né? Então nós vamos continuar. Eu ia nessa procissão, hein? Você ia? Porque a minha família toda ia na procissão, porque a minha mãe nasceu em 1918. Foi no ano da febre... Amarela. Não, era febre... Febre negra, não é isso? Espanhola, febre espanhola. Que foi como essa pandemia agora, morreu muita gente. A febre negra, Nelson Rodrigues dizia que morreu todo mundo. Então naquela época, você podia dar o filho para ser batizado por um santo, ao invés de uma pessoa. E minha avó deu a minha mãe para São Sebastião batizar. Então durante sete anos ela ia com aquela roupinha de São Sebastião e depois ela tinha que ir até o dia de morrer. Minha mãe quando não andava sozinha, ela levava a família inteira. Mas a gente queria dizer uma coisa com você. Família inteira. Nós éramos mais de cinquenta. Então depois que a gente cresceu, nós, os filhos, os sobrinhos, a gente deixava elas ali no capuchinho. Ia com o carro lá para a Glória, deixava o carro na Glória e pegava um táxi de volta. E para quando elas chegassem ali, mas elas assistiam, tinha que assistir a peça para depois... A gente era morto de andar, mas tinha que assistir para depois ir. E aí a gente falou da paixão de Cristo. Mas aí a gente tem uma outra coisa que também é mundial. Alto de Natal. É, são as histórias... Quer dizer, você consegue falar sobre o nascimento e a morte. É. Sendo que o nascimento, a gente envolve mais a cidade. Cidade do Rio. Esse ano nós fizemos em Búzios. Então a gente envolveu a cidade de Búzios. O Jesus Cristo esse ano nasceu em Búzios. A gente desenvolve uma dramaturgia que conta um pouco da história desse nascimento na cidade. Os dois personagens principais, por exemplo, que nós estamos em uma cidade degradada, não só o Rio de Janeiro, como o Brasil está meio degradado. Tem muita gente, muito morador de rua, muito mendigo. Então os dois personagens principais dessa história foram dois mendigos, que foram interpretados pelo Tunico Pereira e pelo Stepan Nersenciano. E eles estão dormindo no jardim da cidade, aqui no Aterro do Flamengo. E tem um sonho que vai nascer uma criança no Rio de Janeiro. E o outro sonha com os profetas. Não, meu sonho foi de profeta. Profeta da antiguidade. Falou que vai nascer uma criança aqui, Belém, aqui perto. Então eles começam, pela sua ingenuidade, começam a descobrir que o sonho foi o mesmo. Um sonhou com o profeta e o outro sonhou com os pastores. Então sonhou, foi o mesmo. Aí cismo de procurar pela cidade onde é Belém, onde vai nascer essa criança. Então andando pelo Rio, por exemplo, disseram que o garoto é encantado, é uma pessoa encantada que vai nascer. Só pode ser no bairro do Encantado. Aí ele vai para o Encantado, entendeu? Aí no Encantado ele vai dar de cara lá no Encantado com três reis. De escola de samba, estão vestidos de reis. Aí ele acha que é o reis magos. E por aí vai. Aí de lá, rapaz, um negócio de uma pobre cabana. Pô, então só pode ser Copacabana. Aí vamos para Copacabana. Então em cada bairro ele vai encontrando um personagem, né? Certo. Que forma no final o presépio. Entendeu? Uma hora está em São Cristóvão, enquanto o boi o burro. Da hora o galo fugiu de um supermercado em Copacabana, onde você viu o galo em noite de Natal. Uma brincadeira toda. É o galo do presépio. Então termina formando o presépio. De cada bairro se tirou um personagem, entendeu? Quer dizer, você trouxe a cidade inteira para dentro da história. E no final o mendigo, quer dizer, o mendigo dá uma aula. Ele descobre que o Natal está dentro da gente. Ele, um ajoelha que nós estamos dentro do presépio. O outro diz, não, espera aí. Não existe isso dentro do presépio. O Natal está dentro da gente. Cada um faz o seu Natal. Cada um acredita no seu nascimento, entendeu? Eu acho, agora você falando assim, que não é que seja emocionante, mas eu acho que ela passa uma mensagem muito maior. Porque todos acabam entendendo que podem participar ou que fazem parte dessa história. A cidade faz parte. Todos fazem parte dessa história. A gente tem vários Natal. A gente já fez 25 anos fazendo. Então tem várias histórias. Parece-se de um mendigo, até que eu gosto mais. E que também mais assimilou mais a cidade. A população se vê representada. Quem é do Encantado, a Chaote, quem é de Copacabana, a Chaote, quem é de São Cristóvão, entendeu? Vai achando a sua cidade naquele espaço. Posso fazer uma pergunta? Qual desses dois espetáculos mais te emociona? O que mais me emociona é a paixão de Cristo. Que também é o mais difícil de fazer. Mas o Natal, eu adoro fazer por causa da esperança, por causa da renovação. É um momento de reflexão, para você acreditar que a vida pode ser diferente, pode mudar. Isso eu gosto muito do Natal. Agora, quer dizer, a história que eu mais gosto é do Cristo. Você hoje, se pudesse, escreveria sobre uma outra história religiosa? A gente já fez outras. Já fiz de Corpus Christi. São Jorge também é um personagem que a gente fez durante um tempo. São Jorge é muito interessante também. São Jorge também deu margem para a gente jogar a história de São Jorge para a ignorância do homem, entendeu? O dragão, tem várias histórias de São Jorge. Nós fizemos, acho que durante 10 anos, São Jorge. Fizemos em vários lugares, mas acho que durante uns 5 anos fizemos na igreja de Quintino. Quando terminava a procissão, a gente fazia o São Jorge. E lá impressionou muito. Lá as pessoas ficavam sem esperar. E a gente que não queria mais saber da produção, ficava esperando a hora de começar o espetáculo, entendeu? E São Jorge deu margem para a gente, quando o Benjamin escreveu, de um roteiro que eu fiz, que eu queria que o dragão fosse a maldade humana. E isso nós conseguimos fazer na dramaturgia, que o São Jorge não morre. Ele foi torturadíssimo, né? São Jorge é uma história louca, né? Ele foi muito torturado de todas as maneiras e não morria, não morria, não morria. E ele aparece de novo enfrentando o dragão, mas o dragão era. A boca era a maldade humana, a asa era a mesquinharia, o outro era a violência da rua, entendeu? O dragão virou a cidade. Então ele matava isso. Ele matava tudo que tem de ruim na nossa cidade. É, esse trecho, o povo começava a aplaudir cada morte que ele fazia, entendeu? Eu gostava também muito disso. Mas nada me impressiona mais pela história do Cristo, pela emoção que... É uma coisa muito simples. A gente vê essa história do Cristo na rua toda hora. Por que aquela pessoa é condenada? Ela não fez nada. É condenada a morrer na favela. Por quê? Dá um tiro e mata. Não fez nada contra nada. Ninguém provou nada contra essa pessoa e mataram. Como um mendigo mora na rua, como um pessoal de rua morre na rua, não fez nada. Ele não fez nada contra ninguém. Cristo não fez nada, ninguém provou nada contra ele e mataram. É isso que eu gosto de contar, entendeu? Uma coisinha, a gente falou de São Sebastião, eu esqueci de contar. Não é só uma brincadeira. Eu usava, venho à procissão com o Andor. Quando o Andor chegava no palco, eu era responsável daquele Andor. Ele passava para a gente, para os atores, ele subia no palco. São Sebastião falava, ele tinha uma voz, entendeu? Então, todo ano, esses padres que traziam o Andor, passaram a me conhecer, que todo ano me encontrava. E um deles deixou de ser padre, era um vereador, que agora é deputado, que é o Reimond. Reimond vinha na frente, ele que vinha trazendo o santo. Ele era padre, Capuchinho. E ele vinha trazendo o santo. Desses anos todos, ele passava o santo, mas ele acabou ficando meu amigo. Era ele, o padre Jorjão, que também deixou de ser Capuchinho e foi lá para... Ele está em Copacabana. Não, Igreja da Paz. Igreja da Paz. Igreja da Paz, em Ipanema. Ipanema, é desculpa. Ipanema, está lá. E os dois vinham na frente do Andor, coordenando ali o Andor, porque era uma segurança muito grande, porque todo mundo queria tocar no São Sebastião, virar flor e tal. Então, eles vinham ali e passavam para a gente. A gente ficava com medo daquele Andor cair, ficava um desespero, uma tensão muito grande. Eu faço uma ideia. Uma tensão, eu me lembro de um ano, deu uma tremida assim, os atores começaram a querer chorar, porque imagina se na nossa mão caia esse andor. Aquele São Sebastião. Olha a loucura que seria. E é uma imagem que você vê. O Cardeal do Rio, sua eminência, Dona Anís João Tempeste, ele faz a trezena de São Sebastião. Então, em média, por dia, ele leva São Sebastião a cinco, seis lugares diferentes, entre hospitais, comunidades, lugares mesmo que as pessoas precisam andar de trem, andar de metrô com São Sebastião. Então, e a gente vê que as pessoas querem colocar a mão, as pessoas querem passar a mão, querem fazer um pedido. São Jorge, lá no subúrbio, é a mesma coisa. A mesma coisa também. São Jorge é um santo de muita fé. É um santo muito popular. Mas eu queria te fazer uma pergunta, que eu imagino a resposta, mas preciso fazer. Para você, o melhor espetáculo é o de rua ou dentro do teatro? De rua. De rua. A rua é uma emoção única. Tem ator que... O ator não quer muito, não quer fazer... Ensaiar é de madrugada, em pé, não tem banheiro. É difícil. É muito cansativo. O ator mais confortável, ganha bem na televisão, não quer... Um ou outro vai, vai. Quando vai, nunca mais quer deixar de fazer. Betulico Pereira, Estepan, Zezé Mota, Ângela Vieira. Estão fazendo há 30 anos. Se não chamar, é capaz deles de me baterem. Entendeu? Ele se apaixonou na rua. É outra coisa. Sim, o Davi esteve aqui conosco. É uma emoção única. Eu ainda rio com ele, que ele é heróide. Eu falei, menino, você matou as crianças ou cortou a cabeça de João Batista? Você era... Ele continua heróide. Ali, quer dizer, a pessoa já se apegou, inclusive, àquele papel dele, né? Não, o Turico é oficial Judas. Se tirar o Judas dele, ele é capaz de... Está velho, está... Ele está doentado para não fazer? Não, não, eu melhoro, eu tenho que fazer. E ele vai fazer. Ele está desde o primeiro ano dele. Começou Judas com 30, agora já está com 70 e pouco, entendeu? Ah, mas envelhece. A toa não tem esse negócio de idade nem cor? Não, não tem. Acho que é a história que ele está passando. Claro. Agora, a tua responsabilidade. Não, porque é uma responsabilidade. É. Principalmente nesse momento que eu venho batendo nisso. Semana passada saíram três matérias minhas no jornal O Dia sobre isso. Infelizmente, arrastaram as religiões para dentro das campanhas políticas. E a polarização, tanto interna quanto externa, foi muito grande. Então, hoje, eu escrevi um artigo para o dia, semana passada, chamado Colar os Cacos, que é o que nós estamos fazendo hoje. Colar Cacos. Muito boa matéria. Então, você também está colando Cacos. Quando você coloca. Você sente essa responsabilidade? É, porque é o seguinte. Religião é uma coisa que eu não devia nem tentar, mas entrou tudo bem. Mas tem uma coisa que não é religião. Entendeu? Isso daí é que está errado. Ser tratado como religião. Não é. É uma mentira. Sim. E daí, isso, em uma hora, vai ter que ser provado. As pessoas vão ter que saber que é uma mentira. Vão ter que entender, né? É. Porque não é. Isso daí é que eu fico desesperado. A gente já foi chamado, eu fiz uma vez, não é vantagem disso não, vou contar. Apenas é a ética de uma profissão. Eu fui fazer um alto de Natal no Maracanã. Lembra disso? Me lembro. Nossa Senhora de Fátima veio ao Brasil. E o Eugênio Sérgio pediu fazer um alto de Natal no Maracanã. Uma loucura total. Mil e poucas pessoas trabalhando. Foi um caos total. Mas saiu o alto de Natal. E o São Sebastião foi receber, o andor de São Sebastião, foi receber a Nossa Senhora de Fátima. Na Senhora. Aí entrou o São Sebastião no Maracanã. Bom, e a gente fazia o espetáculo depois. Acabou o espetáculo. Estou me saindo. Eu fui do Júlio e saí do Maracanã. Eu tinha um segurança. Tinha que ter um segurança, porque as pessoas que não queriam me agarrar, uma confusão. Tinha que botar um segurança lá que andava atrás de mim. E o segurança ficou comigo até o final. Aí, no final, a gente saía para aquele túnel do Maracanã, dos jogadores. O Maracanã antigo, não é isso. Aí estava saindo. Os padres deixaram a imagem do andor de São Sebastião lá, para pegar, acho que no outro dia. Deixaram lá. Porque o Maracanã estava entupido de gente. Foi uma loucura de gente. Tinha uns 200 mil pessoas. E nisso está um homem dando tapa na cara de São Sebastião. Eu entrei no túnel, um cara pulando, dando tapa na cara de São Sebastião. Eu falei, eu fui, porra, o que é isso? Comecei a gritar, o segurança foi lá, te segurou. E eu falei, que loucura isso. Eu vou contar isso até para o Deus e o gênio, porque esses padres não podem deixar o andor assim. E o cara ficou querendo brigar, mas o segurança era um cara forte. Saiu, levou o cara, botou o cara de lá. Passou uma semana, me ligaram em nome do Bicho Macedo, uma pessoa dele, querendo conversar comigo, que eles faziam no Maracanã uma sessão lá, arrecadavam dinheiro. E quem fazia o som deles era o mesmo que fez o som para mim no Maracanã. Na época, era a única filha que botava som no Maracanã, que sabia colocar som direito, que não ficava ressonando lá. Era a Maquiaudio, que fazia, era a maior firma do Rio no momento. Maquiaudio que fazia. E também fazia o som para o Bicho Macedo. E esse dono da firma, que foi quem deu meu telefone, me indicou. Aí me chamaram para conversar, eu fui conversar. Quando eu chego lá para conversar, quem é a pessoa que estava junto? Eram três homens que estavam juntos. O cara que estava dando tapa na casa do Sebastião. Eu olhei e tomei um susto. Eu falei, o que vocês querem de mim? Aí, eu sabia até o nome da pessoa que eles apresentaram. Não, que a gente queria fazer um espetáculo também. Eu digo, não, 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 não. Aí saí fora, fui embora. É, são coisas que marcam, são coisas que ficam, não é? Uma história interessante essa. Sim, como todas. Eu conto muito pouco, porque eu tenho medo dessas pessoas, dessas igrejas. Bem, mas infelizmente chegamos ao nosso final. Sei que vocês queriam que continuasse, porque eu gostaria que continuasse a nossa conversa. Quero parabenizar vocês, Ginaldo, pelo seu trabalho. É fantástico. E eu espero que ele continue por muitos e muitos anos, levando essa alegria a essas pessoas, porque realmente a gente vê no semblante de cada um, é o que você falou. Todo mundo sabe a história, todo mundo sabe o fim, mas a pessoa se sente, o semblante dela muda. É, é uma coisa impressionante. É como se fosse uma leveza. Então, parabenizo você por isso. Agradeço você por ter nos dado essa entrevista. Imagina. E quero contar com você em outras vezes. Estou à sua disposição. Muito obrigado. Bem, estamos encerrando mais um programa. E vou esperar vocês semana que vem aqui, na TV Alerja, o canal do povo. E vou esperar vocês semana que vem aqui.